O texto aprovado prorroga até 31 de dezembro de 2023 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A medida permite que as empresas paguem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, no lugar dos 20% sobre a folha salarial dos empregados. A proposta também aumenta em um ponto percentual a alíquota de cofins e importação para vários produtos. A ideia é equilibrar os custos entre os bens produzidos no país e os importados. Bom, então está aprovado o projeto. Gostaria de cumprimentar o senador veneziano Vital do Rego pela relatoria desse projeto. Um projeto muito importante para o país, que se refere a uma forma de tributação a 17 setores, cuja alta empregabilidade recomenda este tratamento. Portanto, uma prorrogação muito desejada para a manutenção de atividades econômicas absolutamente fundamentais para a geração de emprego e de trabalho no Brasil. Os senadores também votaram por prorrogar até dezembro de 2026 a isenção do IPI na compra de carros novos por taxistas e pessoas com deficiência. O mais importante é exatamente isso, senhor presidente. Aprovarmos a matéria. Acompanhei nesses dias a angústia dos profissionais do volante e das pessoas com deficiência. Todos com medo de perder essa prerrogativa, que pela situação específica jamais pode ser considerada como um privilégio, mas uma conquista. O Senado também votou favoravelmente ao projeto que suspende os prazos de validade de concursos públicos homologados até março de 2020. Com isso, os prazos começam a contar apenas a partir de janeiro de 2022. Nesse cenário de incerteza e insegurança decorrente da pandemia, não é razoável permitir que os concursos públicos percam os prazos de validade, gerando um gasto desnecessário de recursos públicos com a realização de novos certâmetros que garantem a continuidade de serviços públicos prestados pelo Estado. Foi aprovada ainda a criação de medidas de proteção social e de saúde para entregadores de aplicativos. Elas devem durar até o fim da emergência de saúde pública e incluir seguro contra acidentes durante o trabalho. Os senadores também aprovaram a proposta de emenda à Constituição que mantém incentivos tributários para empresas de tecnologia da informação e comunicação. Outro projeto aprovado flexibiliza o teto de gastos de Estados que negociaram dívidas com a União. Permite que os Estados possam tirar do teto de gastos as despesas pagas com recursos transferidos pelo governo federal para financiamento de educação, saúde, pronatec, salário e educação e de gastos feitos com recursos da CID.